Hoje nós vamos falar sobre o Clubhouse, o que é, como entrar e como usar a nova rede social queridinha do momento. Tudo isso e muito mais você confere a partir de agora. E aí galera, tudo certo com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E neste vídeo nós vamos falar sobre a Clubhouse, que é o aplicativo do momento, né? Ele bombou nos últimos dias e se você não sabe como ele funciona, você chegou no vídeo certo, hoje nós vamos falar todos os detalhes do app. Primeira coisa que você precisa saber é que ele é como se fosse uma espécie de aplicativo de podcast ao vivo. É basicamente uma rede social de áudio, textão e mensagens escritas você não vê por lá, apenas áudio. E uma coisa que acaba deixando as pessoas mais curiosas com relação à rede social é que ela é um pouco exclusiva. Para você entrar você precisa de algum convite, de algum amigo teu aí que já tenha entrado na rede social, ou então fazer um pré-cadastro e entrar em uma lista de espera. O aplicativo também não está disponível para Android, é apenas para iPhone. Tudo isso faz com que ele seja bem exclusivo, né? Outra coisa que fez ele bombar bastante é o fato de que muitos famosos, como o Elon Musk e outras pessoas muito influentes aí no mundo da tecnologia, e também celebridades da TV, internet, por aí vai, todas elas estão utilizando o aplicativo e estão em diversas salas por lá. E quem tem cadastro no aplicativo tem a possibilidade de entrar nessas salas e ouvir aquelas pessoas falando, quem sabe até pedir para falar e falar também. Então o aplicativo funciona com salas de bate-papo, tudo baseado nos interesses em que você configurou quando você se cadastrou no app. Com todas essas informações já dadas, bora ver na prática como funciona o aplicativo e como utilizá-lo. Então esse aqui é o Clubhouse. Logo na tela inicial, o aplicativo já vai listar as salas baseadas no interesse em que você selecionou ao se cadastrar no app. Para você entrar em uma sala é super simples, basta você clicar em cima dela. Clicou, pessoal, você já abre aqui. Essa mensagem vermelha aqui em cima, pessoal, é um aviso que o aplicativo dá para a gente não gravar os conteúdos aqui das salas, né? Porque viola os termos do app, então é importante não gravar o conteúdo falado aqui. E aqui então dá uma olhada só que quando você abre, eu não vou aumentar o volume, mas você já começa a ouvir o que está sendo discutido aqui. E aí dá uma olhada só, aqui na parte de cima são as pessoas que podem falar aqui nessa sala. Olha só, e aí descendo você tem as pessoas que estão ouvindo. Você também pode, pessoal, se você acha que pode acrescentar em algum momento algum assunto nessa sala, você também pode pedir para falar. Para fazer isso é só tocar aqui no íconezinho da mão que eu estou mostrando com a seta para vocês. E aí o moderador aqui dessa sala vai ver se permite ou não você falar. Então você toca nessa opção e aguarda para ver se vão liberar a sua fala. Aqui dentro de uma sala, você também pode, pessoal, adicionar pessoas, convidar pessoas para vir ouvir o mesmo que você está ouvindo, né? Então caso você esteja ouvindo conteúdo legal e fala, pô, quero convidar mais pessoas para ouvir. É só você tocar aqui no botão mais, aí ele vai listar para você as pessoas que você tem aí no seu clubhouse. E é só você então clicar em cima e convidar aquela pessoa para essa sala. Uma coisa legal é que ele funciona em segundo plano. Então se eu clicar aqui na setinha, eu posso continuar navegando dentro do aplicativo, posso inclusive minimizar o aplicativo, abrir outros apps e eu continuo ouvindo o que está sendo falado aqui nessa sala. Isso é bem legal. Para você sair de uma sala, você tem que clicar aqui nessa opção aqui. Clicou, aí você sai da sala. Você também pode, pessoal, acessar eventos que começarão em breve. Isso sempre baseado nos seus interesses, tá? Então é só você clicar aqui no íconezinho do calendário e ele mostra para você uma série de eventos que vai começar em breve aqui no aplicativo. Olha só que legal. Aqui inclusive, clicando nesse ícone aqui do lado, você também pode criar um evento, né? Então você pode colocar aqui o nome do evento, pode colocar também os participantes do evento, é só você clicar aqui nessa opção. E aí você pode selecionar entre os condados que você tem aqui no clubhouse. Pode colocar aqui a data e também o horário. Além disso, você também pode adicionar aqui uma descrição para esse teu evento. Outra coisa que é possível você fazer também, pessoal, é que você pode criar também a sua sala, tá? Para discutir o assunto que você quiser. É só clicar aqui em Start a Home. Aqui você seleciona, então, se a sala vai ser aberta para todo mundo, social, né? Então apenas com algumas pessoas ou fechada, tá, pessoal? Depois disso, você clica aqui em Add a Topic. E aqui você pode colocar o título da sala, o que será discutido e tudo mais. Depois você clica nessa opção aqui embaixo, ó. E aí seleciona as pessoas para adicionar na sua sala. Depois é só clicar em Let's Go e você já cria a sua sala. Vale lembrar, pessoal, que aqui no clubhouse, você pode adicionar até 5 mil pessoas em uma sala. Para acessar o seu perfil no clubhouse, também é super simples, né? Basta você clicar aqui no íconezinho aqui em cima com a tua foto. E aí você já acessa aqui também o teu perfil. Aqui você pode adicionar a sua conta do Twitter e também a sua conta do Instagram. Outra coisa legal é que você também pode, pessoal, mudar os interesses que você definiu quando você cadastrou no aplicativo. Para fazer isso, você toca aqui em cima nas configurações. E aqui você pode vir até a opção Interesses. Clicou? Aqui você pode, então, selecionar os interesses que você tem aqui de conteúdo no aplicativo. E aí, baseado nesses interesses, o aplicativo vai te recomendar várias salas para você poder entrar e participar. Outra coisa que você pode fazer também é, claro, convidar amigos para o aplicativo. Para fazer isso, é só tocar nesse íconezinho aqui em cima de um envelope. Clicou? Ele vai listar agora para você todos os contatos do seu telefone e você pode enviar o convite para eles. Vale lembrar que no clubhouse, quando você cria sua conta, ele disponibiliza para você apenas dois convites. Pode ser que futuramente ele até abra mais convites, mas por enquanto é apenas dois convites por usuário. Para terminar o vídeo, aqui no clubhouse você pode também seguir várias pessoas. Para fazer isso, é só você clicar aqui em Feed More People. E aqui você pode pesquisar tanto por clubs, quanto por pessoas. Você procura aí pelo artista, pela pessoa que você quer seguir. Clique em cima. E é só clicar aqui em Follow e você já passa a seguir ele. Então basicamente era isso que eu queria apresentar para vocês. Como vocês puderam ver aqui no vídeo, o clubhouse ainda é uma rede social toda em inglês. Não tem uma versão em português. Só está disponível para iPhone. Então ainda tem várias limitações que provavelmente no futuro irão acabar, eu acredito. Espero que eu tenha tirado as suas dúvidas e que você tenha gostado do vídeo. Bom pessoal, então eu queria trazer para vocês esse vídeo completo. Espero que você tenha gostado e que tenha tirado as suas dúvidas. Se você gostou, não se esqueça de deixar o gostei aqui embaixo, de compartilhar o vídeo com os amigos e se inscrever no canal. Se não for pedir demais, segue também a gente no Instagram. É só buscar por TTUTUR que você encontra o nosso perfil. E pode nos seguir por lá também. Estou recomendando para vocês também outros vídeos aí na tela, é só clicar e conferir. Valeu, até a próxima com mais um vídeo. Muito obrigado e tchau, tchau.